Jornal da CBN O transporte de cargas parou em todo o Brasil pelo quinto dia e claro que isso teve reflexo, teve reflexo lá em Sucupira. É a size muito lamentável, não precisa admitir como democrata eu seja favorável ao direito de greve, né? Não esse tipo de greve. Difícil mesmo, difícil. Eu tenho carro, mas não vim de carro porque eu não tenho vaselina, não é a população que paga. Na verdade, tudo que acontece na política, a população que paga. Gente, cadê o dedé? Ele desistiu da condição, preferiu ir a pé. Na frente, Sucupira! Não quer dizer que eu posso dizer que o senhor apoia a greve? Não, a federação não é simpática nem antipática. Nós queremos é que a solução seja compreensiva. Não, 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 peraí. Vocês gazetistas têm a mania de dar um torscolo no pescoço da verdade, né? Nada disso. Eu não apoio nem desapoio. Eu sou um muralista. O governo, metade do que ele fala, ele não cumpre. E a outra metade fica engavetada. Sua excelência ficou de estudar porque ele é formado e doutorado em manipulismos numerológicos. Na verdade, são 3, 4 bilhões contra 8, 10 bilhões até o final do ano. Mas isso não é o mais importante. No final do ano, a Receita disse que ia arrecadar com refis 3 bilhões e arrecadou 30. Então, essas contas, elas sempre caminham um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Seu francilino, sou um gênio. Foram cálculos completamente equivocados, o que contamina o projeto ontem elaborado. O senhor sabe que é um homem cercado de inimigo? Eu sou um César cercado de brutos por todos os lados. Sou um tirapente cercado de Joaquim Silveira. Eu, sinceramente, fui surpreendido com esse projeto. Nós não podemos fazer esse tipo de comportamento mais de fazer bravatas, de tomar posições que não sejam equilibradas e que não sejam na busca do entendimento. Era preciso que acontecesse alguma coisa. Uma coisa que botasse o povo ao meu lado novamente. Que emocionasse a opinião pública. E eu passaria de réu à vítima. Uma das principais fontes desse acordo está na redução do Pisco Fins, do CID. E amanhã também possamos retirar uma parcela do ICMS. Porque isto reduz o outro voto. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Fábio Portugal e Cláudio Antônio. Participaram do Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Natália Mota, Juliana Calzin, Juliana Prado e a Cássia Rodói. Bom dia pra você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom fim de semana pra você. Apresentação, Milton Jung. Aproveite muito bem a sua sexta-feira. Jornal da CBN. Aproveite muito bem a sua sexta-feira. E정al da CBN teВО. Batge a comunidade. Acompanhe a sua sexta-feira. Viva! Viva! Conhece! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL